Chegamos! Parquezinho aqui do Canguru Vem passear Vem conhecer também Pra comprar as Entradas Eita O pai tem que fazer Canguru Tanei do Sugar Glitters É o que esse bichinho? Aquele que voa? É o bichinho Cadê ele? Um bichinho lá dentro Estão abraçadinhos Têm dois lá, um na mãe do outro Ai papi Ai um coelhinho Mas não é coelho não Não é coelho não, filho Tadinha, não tem nem espaço pra ele dar aquela voada Não Olha que pão Estão os dois agarradinhos lá dentro Estão dormindo Aham Olha lá Checa seu silêncio Você ainda tá até sabendo falar pra calar a boca das crianças Cuidado Ô nego Coisa linda você hein É Dá a cabecinha aqui pra coçar Vem cá Vem cá Vem Nossa que lindo você Pegou É igual o papagaio Coça a cabecinha Deixa eu ir com a mão direita Que a mão direita é mais rápida né É Assim você não pega eu Vem cá Tá a cabecinha aqui Coxa a cabeça Vem Tá escrito aqui amor Posso pôr a mão ou não Cuidado É Que dá bicada Ó Não tem problema Corro risco Coisa linda Grandão hein Tem mais um aqui ó Um derrubou Ah 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 Tem um lugar fechado Hã Você não encosta o dedo não hein filho É Deixa eu ver se esse deixa eu fazer carinho nele Oi Eu tô acabei Você não, filho. É que se ele pega você... Olha a patinha dele. O tamanho da unha. A unha machuca. Eles já são... Que bom. Você quer tentar até me pegar. Aqui também tem pardal. Quer tirar foto, filho? Mas não tem um dedo. Ah, esse daí é aquele que dá risada. Ai, tia Maria. Se você estiver assistindo o vídeo, tia. Sua risada é igual a dele. É o conca burra. Não pisa não, filho. A risada dele é muito louca, velho. A risada, filho. É carnívoro. Come rato, come pássaro, come tudo. Casal. Dá risada. Dá risada agora. Dá risadinha. Dá uma risada. Dá uma risada. Ai, ó. Ele não tá dando risada. Mas eu pus aqui no YouTube pra ver, ó. Aí, tia. Olha lá, já tão vindo pra ver, ó. Toma. Queria ver eles fazendo aqui. Mas não vai fazer, não. Dá risadinha. Não vai, não. Então, vamos dar outro passeio aí. Vamos. Eu quero ir por lá, né? Eu quero ir por lá, né? Pode ir. Daqui a pouco nós vamos. Olha ele nervoso. Ó. Tira, amor. Eles ficam nervosos procurando onde tem outro. Que é territorialista, né? Olha lá. Tia Maria, tia Maria. Vai colocar no YouTube, aí é territorialista. Tá vendo? Ah, o outro tá aqui em cima. Tão de boa. Olha, tem dois ali, ó. O cinturidinho. É, olha lá. Ali, ó. Ah, eu tô ouvindo. Tem mais dois. Ó, tem um aí do negócio aqui, camuflado, que você nem viu do lado da bandeja, Bruna. Tomando sol. Tem mais dois ali, ó. Tem o cinco até agora. Só se é aquecendo. É, eu tô vendo o cinco também. É, o lagarto limousine, ó. As patinhas bem afastadas. Aí, ó. Vamos entrar pra alimentar os passarinhos aqui. Pode ir, amor, aqui na frente. Minha mãe vai, a mãe vai adorar, ó. Tocadaço, mano. Ó, tudo preenchendo. Cadê o outro aqui que eu tô vendo? Ali, ó. Tá, mas o que você acha que ela não comeia de chiquinha? É, ó. É o que você acha. Aí, se você achar um reto de chiquinha. Tá, vai indo viver lá dentro. Também você pode tomar um chiquinha. E se achar um reto de chiquinha que desvam na boca. Na colinais, ou na colinais. Ou para cima de chiquinha. Chiquinha que vocês achar um reto de chiquinha. E se achar um reto de chiquinha. Mas eles não acham de chiquinha. Ok? Então, vamos nos fazer, tá? Bem? E se acabaram com reto de chiquinha. É, tá bom? Ela está escrita nas regras Que pode só alimentar os passarinhos Que estão na nossa altura Que estão nas cordas Ou nas vasilhas Pode colocar o palitinho perto do seu ombro Que o passarinho vai vir Mas eles não gostam que faça carinho Então não é pra tentar fazer carinho E é isso Depois é pra devolver o palitinho Olha lá, na cabeça A minha inicia Vem filha Cadê? Levanta os palitinhos Você levanta pra vir em você Vamos procurar Três de você, irmão Faz ele subir, você Espera aí Espera, espera Que coisa linda Faz ele subir aqui Pra pegar Você tem Não pode fazer carinho Tá, filha? Mostra pelo que não pode Ó, tem vários aqui, filha Ó É, é Mãzinha Olha que lindo Aquele ali Devagar Não Dá o palitinho pra mãe Não, esse é do papai Não assusta, filha Eles não te conhecem Cadê? O senhor já deu, amor? Ela deu Põe a comida perto de você Ele não vem na mão Gente, desculpa aí Eu filmo super mal, tá? Mas devagar Fica aqui Melhor a câmera ficar contigo Filmo super mal Eu fico olhando vocês Eu não peço atenção na câmera Vai lá Olha que lindinho Ele fez, ué Ele fez, você não faz?